Bom, resolva esse sistema pelo método da adição. De novo, vamos chamar aqui de equação 1 e aqui de equação 2. O coeficiente do y aqui é 3 e aqui é 4. A gente pode fazer a opção por um dos dois. Eu vou optar nesse caso para inverter aqui uma das equações em y. Então, eu vou multiplicar essa daqui por menos 3 e vou multiplicar de cima por 4. Então, 2x vezes 4 dá 8x. 3y vezes 4 dá 12y. 7 vezes 4 é negativo, vai ficar 28 negativo. 3x vezes menos 3 dá menos 9x. 4y vezes menos 3 dá menos 12y. Menos 9 vezes menos 3 dá mais 27. 8x menos 9x é menos x. Menos 28 mais 27 é menos 1. Vamos inverter o sinal da equação. x igual a 1. Substituindo x na equação 1. Podia substituir na equação 2 também. Resolver o sistema. Resolver a solução. O x vale 1. O y vale menos 3. Está aí a solução do sistema. Pelo método da adição. Então. Take care.